O DJ do baile que te bota, que te soca, que te bota, que te soca, te catuca e te sã Novinha tu é treinada, novinha tu tá tarada Vai jogando a raba, vai rebolando a raba Vai jogando a raba, vai rebolando a raba Vai jogando a raba, vai rebolando a raba Vai jogando a raba, vai jogando a raba Vai jogando a raba, vai jogando a raba O DJ do baile que te bota, que te soca Te catuca e te soca Novinha tu é treinada Novinha tu tá tarada Vai jogando a raba Vai rebolando a raba Vai jogando a raba Vai rebolando a raba Vai jogando a raba Vai rebolando a raba Vai no baile da DG7 Você tá sensacional Vai no baile da DG7 Você tá sensacional Vai jogando a raba 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 Toma, 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 Toma